Uma vontade de ir no cinema, mas você não quer deixar seu cachorrinho sozinho em casa, né? Aí o que você faz? Vem pra ter seu pet! Varejando hoje está aqui no Shopping Morumbi Town e vai mostrar pra vocês uma sessão que você pode trazer o seu cachorro no cinema! É isso aí! Acompanha a gente! Acompanha a gente vai mostrar pra vocês uma sessão que você pode trazer o seu cachorro no cinema! É cachorro no cinema! Fala pra gente, quando surgiu essa ideia, foi chamar o pessoal pra trazer os cachorros no cinema? Na verdade a CineCity é uma rede de cinema que tem um DNA muito focado em inovação e o nosso objetivo é sermos cada vez mais subjetivos, né? E a gente enxerga que o nosso público tem muita sinergia com o mundo pet, né? E aí nós pensamos, por que não trazer, unir essas duas paixões, né? Cinema com cachorro e graças a Deus tem sido sucesso, a gente faz em várias cidades, né? Já estamos na terceira edição, agora com um novo patrocinador, inclusive a Mafra entrou conosco, a gente está bem animado! Esse projeto está cada vez mais... Nossa ideia é que a gente tenha o CinePacks em todos os 26 cinemas da rede! Legal! E é uma vez por mês? Isso, é uma vez por mês! Os cinemas selecionados e o nosso objetivo é ter cada vez mais, ampliar ainda, né? É para as sessões mensais em todos os cinemas! Legal! As pessoas pensam assim, pô, mas eu vou levar o meu cachorro para assistir o filme! O filme é para a gente assistir, né? A ideia é não deixar o seu bichinho em casa sozinha! Na verdade o objetivo é você curtir um momento junto com o seu pet, né? Então assim, para as pessoas que têm cachorro, possam assistir à vontade na sessão, para que os dogs também se sintam confortáveis, então a iluminação é diferente também! É isso que eu ia te perguntar, quais são os cuidados? Porque as pessoas falam, nossa, mas é muito alto! Não, a gente tem uma iluminação diferenciada e o som também! Então é uma sessão própria para que os pets fiquem à vontade! Agora é importante também que o dono traga água, um tapetinho, e aí ele sabe, né? A gente não teve nenhum problema, nenhum histórico de problema mais grave, assim, na última sessão, tinham mais de 50 cachorros, um fez esse tiro só! Então eu acho que eles também, eles se conscientizam de que é um lugar para eles se comportarem, assim, é muito tranquilo, são bons os latinhos, todo mundo consegue curtir, é muito bacana! Que legal! Então o pessoal está convidado também, fica atento à programação, né? Todo mês vocês resistem! É isso aí! Obrigadão! Obrigada, é um prazer! Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você ainda não foi no cinema do seu pet E a sua cidade tiver o Cine System com essa sessão Vai, vai, super aconselho É super legal E ó, fica de olho aí na nossa programação Que a gente também tá divulgando mais Então se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir, de dar aquele like De compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal E acionar o sino Porque em breve tem mais vídeos parejando por aí Valeu!